Resenha do Boleiro, André Reis aqui novamente para falar agora do ABC O ABC de Natal que não parou por aí E está trazendo o defensor de 29 anos, Luiz Gustavo Zagueiro muito experiente, que foi campeão brasileiro da Série C Em cima do próprio ABC Zagueiro muito bom, gosto muito do Gustavo, também pode atuar como volante Jogou no Vasco, jogou no Vitória Um zagueiro que eu gostei bastante dessa contratação Teve alguns problemas de lesões, alguns anos atrás, espero que tenha resolvido E vai fortalecer o time do técnico Fernando Machiore Vem forte, vai ser titular, acredito, se estiver bem fisicamente Vai ser titulado o time na Série B O ABC vem forte, é muito bem treinado pelo técnico Fernando Machiore E acredito em uma boa campanha na Série B Então, bora pra frente, torcedor do ABC, apoia o seu clube Rumo à Série A, um beijo no coração de vocês O Nordeste é o mundo Tchau, 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 tchau E aí